Incentivar projetos de inovação tecnológica para a construção de conhecimentos em agroecologia. Esse é o objetivo de dois editais lançados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que vai investir mais de 6 milhões em ações que promovam novas tecnologias sustentáveis no campo. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ao de lei, o público prioritário desses editais são os agricultores familiares. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é o Urbem Correia da Silva, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenador. Como que esses recursos devem ser utilizados? O senhor pode dar exemplo de que tipo de ações vão ser desenvolvidas? Certamente. São recursos que o MDA aloca em parceria com o CNPq. Vem fazendo isso há vários anos. Esse ano é o terceiro edital que nós estamos lançando com o CNPq. Esses dois editais estão fazendo um chamamento de projetos para entidades públicas de ensino superior e também para entidades de pesquisa agropecuária em parceria com instituições de extensão rural. Nós estamos, nesses editais, chamando 30 projetos. Então, cada instituição pode ter um projeto. Esses projetos fazem extensão, fazem ensino e fazem pesquisa. São projetos inovadores de agroecologia. Então, na verdade, esses projetos todos, eles conseguem envolver cada projeto no mínimo 50 técnicos. Esses técnicos trabalham com mais ou menos 500 famílias. Então, na verdade, esses projetos têm um alcance importante, tanto na formação de agentes e de estudantes, como na inovação na pesquisa e também na formação de agricultores. Mas como que esses agricultores são beneficiados? O senhor pode dar exemplos práticos? Então, na verdade, esses núcleos são de pesquisadores e professores. Eles fazem pesquisas metodológicas, pesquisas de tecnologia. E essas tecnologias, essas metodologias formam agentes e estudantes. Esses agentes e estudantes assistem famílias da agricultura familiar. E esses conteúdos, então, são trabalhados com essas famílias. É o que nós temos de inovação muito forte. É um programa ligado à política nacional de assistência até extensão rural, a PENATER. E, certamente, um programa ligado à política nacional de agroecologia e produção orgânica. Então, na verdade, esses 30 projetos estão se agregando a outros 70 projetos que nós já temos, então, vai formar 90 projetos em entidades públicas de nível superior e pesquisa agropecuária. Se nós pensarmos em todos os projetos dos editais que o MDA faz, inclusive em parceria com outros ministérios, nós estamos falando em 130 projetos. São 130 instituições de pesquisa e ensino no Brasil que desenvolvem esses projetos. Como fazer a inscrição? Quem pode fazer a inscrição e até quando? Então, a inscrição encerra 7 de novembro. Quem pode fazer os projetos e se inscrever? São professores de entidades públicas de nível superior e pesquisadores de pesquisa agropecuária, de instituições de pesquisa agropecuária. Como fazer a inscrição? A inscrição é entrar no site do CNPQ, vai encontrar o edital 38 e o edital 39, e aí são as instruções de como fazer essa inscrição. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aldilê.